Tem um primo meu ali Fala embaixadores, como é que vocês estão? Eu sou Paulo O vídeo de hoje também tá bom e eu já vou te contar o porquê Seguinte, estamos aqui no piquete do embaixador Tem essa lagoa bacana pra caramba aqui E hoje vai ser mais um vídeo daquele Que a gente vai nadar com o embaixador Tem muito tempo que eu não nado com ele Na verdade eu gravei só um vídeo aqui pro canal Nadando com ele Ele tá todo sujo porque tá chovendo Inclusive as filmagens nem ficam tão legais assim E eu tenho uma coisa muito importante Antes do vídeo pra falar pra vocês Olha esse dado aqui A maioria das pessoas que assistem os nossos vídeos Ainda não são inscritos no canal Vem aqui todo dia assistir os vídeos E ainda não se inscreveu Eu aposto que você também deve ser uma delas Então faz o seguinte pra mim Aproveita e já se inscreve no canal, tá bom? Pra vocês não perderem nenhum vídeo Da última vez que eu nadei com o embaixador Ele já tava dentro do lago Eu simplesmente entrei e nadei com ele Você sabe que direto ele entra, né? Então o que que eu vou fazer hoje? Ó, o cara foi lá pro outro lado Eu lembro Então o que que eu vou fazer hoje? Eu vou pegar ele no cabreço Tentar fazer ele entrar Olha ele amassar aqui Olha Mas é isso aí Mas é isso aí Não pode deixar de gravar Então se inscreve, tá? Faz esse favor aí Vamos ali pegar o embaixador Da última vez ele não Ele já tava lá dentro Hoje nós vamos tentar fazer ele entrar Beleza? Ele tá ali no canto Galera, na moral Esse tanto de gente assistindo nossos vídeos E ainda não se inscreveu no canal Dá uma moral aí pra gente, pô Se inscreve Isso mesmo embaixador Bora lá A gente vai ali Tentar entrar pelo lado de lá Porque o lado de lá é muito mais fácil de entrar Se ele não entrar no normal Com eu puxando Eu vou tentar uma outra estratégia aqui Que eu vou mostrar pra vocês Tem dois jeitos de eu tentar Na verdade tem três Esse aqui pode não ter dado A gente pode tentar mais um se ele não entrar Beleza? Assim, ele sempre entra Sozinho, né? Comigo ele nunca entrou Vamos ver hoje Eu vou botar o pé lá dentro A GoPro É A câmera que eu tô filmando É a prova d'água Vem, negão Vem 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 Pepe, na moral Tô com medo de entrar aí, pô Mas não entrou Tem que chamar alguém pra me ajudar Tem um primo meu ali Vamos ver se... Poxa Ai Vai variar também mais um tomo Vem 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 Não entrou, véi Vamos tentar mais uma coisa Vem Olha já Meu primo tá ali e vai ajudar a gente Chega aí, rapidão Dá uma moral aqui Meu primo tá com problema no joelho ainda, mas vai tentar ajudar a gente Embaixador Ai, doido Você vai ter que tocar ele ali, se ele não entrar, véi Eu vou ter que tentar outras estratégias Pode deixar assim Pode deixar assim Vem Vem, embaixador Vem, negão Tá ligado? Tá Já com essa intensidade aí, ele não vai entrar não, véi Vem Vem É meio bichado aqui, né Vem Vem Ó, joelha aí, véi Não, é isso Eu tive que ver isso Uah Tranque Ai Alivia o cabrito, cara Aliviei Tá vindo, ó. Mano, desse jeito ele não vai entrar. Vai tomar choque aí, mané. Tem que pegar uma ração lá, senão ele não vai entrar. Vou tentar com a ração. Se não der certo com a ração, eu pego ele, amarro no rabo de uma égua e puxo. Amarra ele aqui. Ele entra por outro lugar, será que ele entra não? Não, ele entra sempre por aí, velho. Essa estratégia de entrar puxando não funcionou. Então eu vou ter que... Vou tentar ali mais uma agora. Que é vir com a ração e dando ele ver se ele entra. Se não funcionar, eu vou pegar a bailarina que é a nossa égua boladona. Vou amarrar no rabo dela e puxar ele pra dentro. Hoje ele nada. De um jeito ou de outro ele nada. Aproveita e já se inscreve no canal. Ativa o sininho pra vocês não perderam os vídeos aqui, viu? Tá dando trabalho isso aí. Tá doido. Olha a bailarina. Bailarina, se o embaixador não entrar, você me ajuda? Deixa comigo, Pepe. Eu sou ego boladona. Eu te ajudo a botar ele lá dentro do rio. É isso aí. Se não der certo com a ração, nós vamos amarrar ele na bailarina e puxar ele pra dentro. Beleza? Então a gente até o final pegar a ração aqui e a gente vai dar um jeito. Peguei uma ração ali. Vamos ver se funciona, né? Ai, ai. E ela tá querendo total, ó. E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? E a gente vai dar uma ração ali, né? Tinha que chegar e estourar uma cabeça de negro atrás dele ali agora. Será que volta? Eu acho que eu tenho que pegar a bailarina. Talvez, mas chega bem devagar, senão ele vai destacar para trás. Já te viu. Esquece? Não vai. Não adianta tentar assim. Eu vou pegar a bailarina e você me ajuda. É, galera, com ração também não funcionou. Vamos ter que recorrer a égua boladona. Olha lá. Isso aí. É o jeito. Vamos pegar a bailarina ali. Bailarina. 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 Tem dia que é uma novela, né, filha? Tem dia. Hoje vai ser novela ou nós vamos ficar de boa? Bailarina. Balarina, você me ajuda a jogar o embaixador dentro d'água? Deixa comigo, Pepe. Vou arrastar ele lá pra dentro. Peguei a balarina. Bora ver se vai funcionar agora. O bichinho já ficou louco. Você acha que eu uso esse cabreço também? Não, fala assim. Pra amarrar às vezes nele e nela. Amarra no rabo dela? Depois você vai ter que entrar ali e tirar ela rápido. É, no rabo dela. Não tem jeito de amarrar o cabreço dele não. Ele sobe acima dela. Melhor eu estar com ele na mão, né? É. Você quer ir dentro da água? Com ela? É, eu não sei se ela quer subir dentro da água não. Você quer montar nela e tentar coisar? Não. Eu... Ah, esteja dentro da água? Puxando ela. Não, isso aí não precisa não. Ela entra sozinha? Não. Vamos pensar no logístico melhor. Você quer que eu monto? Não é melhor no chão não? Deixa eu montar, é melhor você machucar, né? Aí você me dá o cabreço dele. Tá. Mas eu não sei se você vai conseguir me entregar o cabreço, entendeu? Eu acho que vai, né? Porque ela vai estar lá dentro e ele vai querer entrar. Se eu vou mirar, ele entra sem eu puxar. Aqui tem do ano. Mano, você não vem de graça, não. Como é que eu mudo o comportamento, né? Vem. Vem com a água que ela quer vir. Chega com ela mais perto aqui. Aí, para ela aí. Tá bom, tá bom, tá bom. Senão ela vai sair. Sai com ela agora. E entra de novo, saca? Deixa ele ver ela, espera aí. Aí. Aí vai. O que você quer tentar, vai. Dá a volta, ele vira atrás dela. Isso, pô. Aí você vem entrando, né? Pô. Comportamento. Tem um minuto. Esse é boazinho. Você vai me ver que esse é bolado? Ah, mas boazinho. Ah, rapaz. Tchou. Vou fazer um negócio, vai ver se esse cavalo não entra aqui dentro. Sai, embaixador. Agora você não vem me morder também, não. Tá bom, ué? Ah, desgraça. É, tá com ela de novo pra mim. Puxa a água. Espera aí. Puxa a água. Puxa a água. Puxa a água. Toca a água agora, pô. Aí, aí, ó. Ah, botão. Puxa. 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 Ah, prometi que eu ia fazer. Pô. Puxa não. Prometi pra vocês que eu ia botar a embaixadora aqui dentro. Agora, vocês vão ter que se inscrever no canal. Vocês vão ter que se inscrever aí, pô. Galera, a câmera deve estar meio molhada, mas eu vou montar nele aqui dentro. Se a gente pede pra eu montar a primeira vez, vai ser uma montadinha diferente, né? Mas vai ser massa. Olha aí. O peixe pulou na cara dele. Olha aí. Mano, que legal. Vou montar nele. Galera, eu vou gravar um vídeo também pro Instagram. Na câmera deve estar toda molhada. Passar a mão na... Gravar um vídeo pro Instagram também. Acorda lá no Instagram, arroba o PT Figueiredo Real. Curte o vídeo de lá, deixa o comentário também, tá? Galera, na moral, dá o like aí e se inscreve no canal que nós estamos merecendo demais, velho. Muito doido isso. Baixado! Vamos embora! Muito bom. O peixe pulou aqui, você viu? Agora vocês vão ver a mágica da edição. Meu primo tá filmando o celular de fora. Vão sair daqui e vai pra lá, ó. Top demais! É isso aí, embaixadores. Aproveitem e já se inscreve no canal. Nós merecemos demais essa inscrição a vocês. Porque esse vídeo foi difícil pra caramba de fazer. Ativa o sininho que vocês não perderem nenhum vídeo, fechou? Deixa o like também. Até a próxima, embaixadores! Eu acertei de novo na pessoa errada e chorei em dobro, é só beber que passe. Eu acertei de novo na pessoa errada e chorei em dobro, é só beber que passe.